O que eu não vou, a gente vai explicar com o deputado. Tem umabee2 e essa tanta переipe não vai ser, não vai ser, mas tem até o meu dia de слова pra gente dizer o que eu falei. Tem um pouco de empathy. Falsa. Cara, tem de olho na minha parte. Vamos lá. Olha aqui. . 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 Eu vou interpretar judicialmente a acusação de sentença. Se a gente disser que eu vou solicitar a gravação do programa, e amanhã eu vou interpretar uma ação criminal para você promovar a acusação semifreta e verifica. Eu não tenho medo de ameaça. Estou aqui para ser democráticamente deste debate e eu não vou admitir qualquer tentativa sua de intimidatória, porque você já me intimidou em 2008. E eu vou sair daqui e vou direto para a delegacia de Cajazeiro resistir ao melhor quanto a vossa excelência. Eu vou sempre para o prefeito de Souza, você tem prazer e respeito. Se você não está preparado para um debate, você não vem. Você não vem. O senhor teme esse clima, esse acirramento na cidade de Souza? Olha, Zé Léo, os grupos de WhatsApp, todos noticiaram o que aconteceu e a repercussão que deu em relação a esse bloco ontem. Então, é verdade que eu recebi aqui ameaças, várias ameaças, mandando eu contratar segurança, que eu ia sofrer isso, ia sofrer aquilo. Mas eu estou tranquilo. E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer a você que qualquer coisa que me acontecer com a minha pessoa, a responsabilidade será do senhor candidato à reeleição, do senhor Fábio Taironi, do senhor candidato à vice-prefeito, senhor Zanino de Oliveira, de todos os candidatos que fazem parte de sua coligação, de todos os partidos, todos os seus cargos comissionados, todos os seus aliados, que eu conheço todos nome por nome, certo? E eu vou entregar todos os nomes. E vou pedir proteção à Polícia Federal, certo? Porque o acirramento, o clima que está instalado em nossa cidade, não só de agora por conta desse episódio, mas há muito tempo, impera o medo e a perseguição em nossa cidade. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de fazer o contraponto, fazer o debate dentro do regime democrático de direitos, mas, infelizmente, existem pessoas que não costumam aceitar. Servidores aqui em nossa cidade, que fizeram denúncias contra a atual gestão, foi perseguido, foi ameaçado, entendeu? E denunciou na Polícia Federal, entendeu? E os tentativos de assassinato, isso aqui não é novidade, de nossa cidade, e por isso que eu vou tomar as providências. Mas eu fico torcendo para que isso não aconteça em nossa cidade, né? Mas faz necessário que eu tome as providências. Até porque o clima quente que está tomando conta de nossa cidade. Veja bem que absurdo que eles fizeram. Eu recebi áudios, está aqui comigo, absurdos. E aí eu quero prestar a minha solidariedade ao sistema de assertão, de comunicação, aos jornalistas que participaram do debate, aos jornalistas parceiros, à imprensa livre e independente, né? Que é um meio de comunicação importante, que foi violentamente atacada por assessores do senhor prefeito. Se não tinha uma justificativa porque o senhor candidato à eleição não teve a coragem de responder uma pergunta, assim, pergunta, olha, por que é que levantar a suspeita desnecessária da credibilidade do candidato, que sou eu, né? Pela primeira vez que eu estou dando a eleição, do meio de comunicações que participaram do debate, alegando e dizendo coisas absurdas, né? E que eu quero prestar aqui a minha total solidariedade aos jornalistas, aos meios de comunicação, né? Que isso é uma coisa muito lamentável, José Neto, que aconteceu. Só que você vê o clima como se instalou após uma simples pergunta, né? Quer dizer que o candidato não pode receber nenhuma pergunta que possa contrariar sua pessoa, né? Então, o regime democrático de direito está em risco, né? Nós vivemos numa democracia. Um debate, ele está ali para se discutir propostas, ideias, né? E todo tipo de perguntas e temas que sejam interessantes para a sociedade, que assim eu procedi dessa forma, né? Para que contarem a contribuição para o debate e para a democracia, né? E assim a gente se comportou. Mas, no momento, você viu que eu fui parte e partindo do candidato. Eu fui até a vossa excelência pedir o direito de resposta e vossa excelência me orientou e assessoria que a gente fosse até o jurídico lá que estava presente. E assim eu me direcionei e solicitei o direito de resposta que foi deferido e eu me defendi de uma acusação que não é verídica, que não procede, não tem nenhuma procedência. Porque quando você ataca uma pessoa acusando como ele me atacou, fazendo uma acusação leviana, né? Que é uma coisa muito chata, muito delicada, mas na minha naturalidade, na minha tranquilidade, com o direito de resposta que foi concedido, eu me defendi, né? E a opinião pública é quem é que vai julgar em relação a isso.